Aê-la-raê-ra, la-raê-ra-raê-ra Aê-ra-raê-ra, la-raê-ra-raê-ra Hoje, mais uma vez, vi o sol sair Fiquei sem dormir de tanto pensar O volume da cabeça me deu uma dúvida Hoje, mais uma vez, vi o sol sair Fiquei sem dormir de tanto pensar O volume da cabeça me deu uma dúvida Será que a gente enlouqueceu, deixou o barco virar? Será que a gente enlouqueceu, deixou poeira subir? Será que a gente enlouqueceu, deixou o cheiro no ar? Será que a gente enlouqueceu e se deixou levar? Será que a gente enlouqueceu, deixou o barco virar? Será que a gente enlouqueceu, deixou o cheiro no ar? Será que a gente enlouqueceu e se deixou levar? Será que a gente enlouqueceu, deixou o barco virar? Será que tudo aconteceu dentro da minha cabeça? Será que a gente enlouqueceu, deixou o barco virar? Ou quem enlouqueceu, deixou o barco virar? Será que tudo aconteceu dentro da minha cabeça? Hoje mais uma vez vi o sol sair Fiquei sem dormir de tanto pensar O volume da cabeça a mim E uma dúvida Hoje mais uma vez vi o sol sair Fiquei sem dormir de tanto pensar O volume da cabeça a mim E uma dúvida Será que a gente enlouqueceu, deixou o barco virar Será que a gente enlouqueceu, deixou a poeira subir? Será que a gente enlouqueceu, deixou o cheiro voar? Será que a gente enlouqueceu e se deixou levar? Será que a gente enlouqueceu, deixou o barco virar? Será que a gente enlouqueceu, deixou o cheiro voar? Será que a gente enlouqueceu e se deixou levar? Será que a gente enlouqueceu, ou quem enlouqueceu, fui eu? Será que tudo aconteceu dentro da minha cabeça? Será que a gente enlouqueceu, ou quem enlouqueceu, fui eu? Será que tudo aconteceu dentro da minha cabeça? Será? Será que a gente enlouqueceu, ou quem enlouqueceu, foi eu?